Ninguém pode saber, ninguém pode saber que eu tô saindo com você Ninguém pode saber, ninguém pode saber Mas não é só um lance, ninguém pode se envolver Ninguém pode saber, ninguém pode saber Ninguém pode saber que eu tô saindo com você Ninguém pode saber, ninguém pode saber Mas não é só um lance, ninguém pode se envolver Ó coração, já posso responder Eu vi sua mensagem e também quero ver você Homem tá tudo certo, sei